Itaparão! Escreve agora mesmo e vamos reagir aqui a música, ok? Bom, em primeiro lugar, já começa muito mal. Bom, devo anunciar que esse aí é o colégio Petruca para muita gente que não conhece. E qual é o colégio que permite que os alunos fiquem sentados em cima da carteira? Todos eles, e ainda por cima, apenas um, dois, três. Tem uniforme, os dois últimos aí, os dois primeiros, não tem uniforme. Um tá de branco, outro tá de camisa. Os todos os mesmos, tá de calça, outro tá de calça. Só que colégio é esse, afinal? Ó, o que é isso? E por que que o professor tá com a régua T? Régua T pra trabalho, não é pras brincadeiras. Aqui já parece que todo mundo tá de uniforme. Andaram a distribuir o uniforme, ok? Professor, não empurra o aluno, mas que educação é essa? É, eu quando digo que esse colégio não existe, é por quê? Porque um minuto tão de uniforme, outro minuto já tão sem uniforme. Olha aí, todo mundo a dançar, uns não sei se tão a fazer o quê. Isso é escola assim, isso. Esse minuto atrás, deixa eu me voltar aqui. Esse minuto atrás, eu não sei se ele tá dançando o quê. Ela aí não sei se tá dançando o quê. Tá fazendo o quê? Piruetas? Ah, agora essa é a nova dança, começar a pular. Olha só, olha só. Olha esse miúdo de vermelho. Parece que já tá bem drogado. E o quê que esse... Aí tá fazendo bata, aí são colégios. Colégios não usam bata. E olha aqui, mostrar roupa. Tão todo mundo de calção. Nesse dia de ver, tá fazendo muito calor. Todo mundo tirou o uniforme. Tô a ver uns óculos aí em cima da mesa. What the fuck is that? Calma lá, calma lá, calma lá. Esse quadro deixa muito a desejar. Porque esse é um colégio muito respeitado pelos livros. E aí tem uma frase, a escola é o lugar. Mamos a ocarea. Isso é escola primária ou escola secundária. Até agora eu não consegui entender no vídeo. Temos aí um sumário. Temos aí um mais um igual a dois. Esse coração muito mal feito pelos vistos. Temos aí Báscara. E não é menos a, mais ou menos raiz de quatro a. Isso não, não. É menos b. Menos b. Calma, calma. Vê se aquele primeiro não sabe fazer. Tá mal. Ele tá todo perdido aí a mexer. E esse de verde também não me lembro dele. Eu não sei o que ele tá fazendo aí no vídeo. No clipe. Calma, Garcia. Calma, Garcia. Você tá com uma bola de papel prestes a tirar para os alunos. Isso não se faz em sala de aula. Tu não pode parar. Atenção a propaganda no vídeo. Ah. Calma. Primeiro, tá só tirar papéis na sala de aula. Isso não é permitido. Ok? Estas pessoas que dizem ser cego, deixaram os óculos aí em cima da mesa. Isso não é permitido. Todo mundo está sem uniforme. E tem aquela senhorita aí atrás a olhar para a câmera. E esse, tá ensinando o tapaqueira miúda. Tá a carregar no AH por quê, hã? Esse, então, é o macho traquinho. Olha a cara do miúdo. Até os dentes apareceu. E, professor, mais uma vez. Reguaté não é para ficar abatendo a mesa. Nem para tentar disciplinar alunos, ok? É tipo... Nesse momento, a miúda sempre olhar para a câmera. O Elton. A fá pensa que não está mal gravar. E aqui todo mundo distraído. Não brinca com a reguaté, jovem. Não brinca com a reguaté. E aí atrás... A cara desse miúdo do fundo... Tá... Sei lá. Esse miúdo de vermelho está sempre para dançar. Ele é o mais energético de todos. Gostei, 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 gostei. Ok? Aqui estão os créditos. Essa cena não interessa. Bom... Gostei do vídeo, né? É um bom incentivo, já que as aulas vão começar. Se você ainda não preparou o seu material escolar, comece já a preparar. Dia 1 de fevereiro é o dia que começam as aulas. Por isso, o porquê desse vídeo. E... O criador desse vídeo, né? Elton Garcia. O canal dele estará na descrição do vídeo. E o link do vídeo completo também estará na descrição do vídeo. E ele está a sortear as pessoas que mais partilharem esse vídeo. Vai ganhar algum prêmio. Ele ainda não disse qual é o prêmio, mas... A hashtag que vocês devem partilhar o vídeo e colar para ele encontrar quem está a partilhar mais. Está lá também na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. De deixar o teu gostei. E vai visitar o canal do Garcia Gamer. Ele é um youtuber gamer. Eu vou ficando por aqui. Até logo. E tchau. 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 Tchau.